Essa escolha de você fazer o que é certo, mesmo que te custe alguma coisa, não é fácil. Não é fácil você tomar decisões, quando todo o meio te influencia a não tomar essas decisões. E eu senti um coração muito forte de uma necessidade de transformar, de me transformar, primeiro, para conseguir transformar a realidade das pessoas que vivem ao meu redor, da nossa realidade de jovem de periferia. Um dos principais motivos de eu ter escolhido cursar Economia é pelas condições socioeconômicas das famílias que moram na periferia. Tudo que envolve fazer algo com alguém ou para alguém, eu sempre estou, assim, um voluntariando, me dedicando ao máximo. Eu comecei esse trabalho a partir de um projeto de uma ONG, que eu entrei há dois anos, que é o Projeto Alvo Certo, da ONG ABCP. O slogan do projeto é Mudando Gente para Mudar o Mundo. E eu acredito nisso, eu entrei nesse projeto acreditando convictamente nisso e é isso que eu quero levar para a minha vida. E é esse slogan que eu trago como um princípio para a minha vida, um valor para a minha vida. Eu conseguirei, através desse trabalho que eu desenvolvo socialmente, mudar a vida. Eu tenho a expectativa de conseguir transformar a vida das pessoas para que essas pessoas consigam também transformar a realidade das pessoas ao redor da realidade delas. E trazendo isso, toda essa bagagem de aprendizado, de educação, de conhecimento que eu vou adquirir no curso de Economia, Eu acredito que isso sim pode fazer uma diferença muito grande. Elas vão crescer, vão concluir a escola, vão chegar no ensino médio, já vão estar incentivadas, engajadas a querer trabalhar, querer cursar uma faculdade, buscar condições para cursar uma faculdade, assim como eu busquei condições. E isso vai fazer diferença para elas no futuro, porque elas terão um futuro.